Música Cintia Moscovitch nasceu em Porto Alegre. É escritora, jornalista e mestra em teoria literária. Ex-diretora do Instituto Estadual do Livro, ela também trabalhou como editora do jornal Zero Hora. Em 2013, venceu o prêmio literário Portugal Telecom e o prêmio Clarice Lispector. Eu sou a segunda geração de judeus da Bessarabia, nascida no Brasil. E a minha geração inteira, e a que veio antes de mim, sempre estava preparada para ir embora. Sempre era a rota de fuga que se procurava, porque o grande temor desse pessoal era realmente isso. Ter que fugir por causa de perseguição. Casa de Pogromo. Então, nós, nós três, nossos filhos, fomos criados dentro de um sistema assim, que tinha que... A gente tinha que ter um estofo, tinha que ter alguma coisa que a gente pudesse levar com a gente caso tivesse que sair do país e nós teríamos que reiniciar a vida em outro lugar. Era essa a ideia. Então, a ideia do pai era a seguinte, que a gente tivesse um bom colégio e muita leitura. Ele acreditava que isso eram coisas que formavam o ser humano, que manteriam de pé um ser humano. A minha avó, meus bisavós, quando vieram para a América do Sul, fugidos de lá, trouxeram o samovar e no forro do casaco trouxeram as colheres do jogo de prata, etc. Que eram coisas que tinham valor. E aqui, como o dinheiro era muito escasso, eles eram um pouquinho mais que miseráveis, ou um pouquinho menos que miseráveis, o negócio era acumular algum troço que tu pudesse levar com facilidade, algum patrimônio que fosse, que tivesse mobilidade, que tu pudesse levar contigo. E essa coisa era o estudo e era a leitura. Eu era meio preguiçota para estudar, mas eu não era nem um pouco preguiçosa para ler. Então, eu gostava muito de ler. E logo, o amor pela leitura me fez, sei lá, alimentar essa quimera, uma veleidade, na verdade, de quem sabe um dia eu vou ser escritora. E, claro, o fato de ser escritora, ou de querer ser escritora, era uma coisa que meio que aterrorizava o pai. O pai, a mãe, por que não dizer os tios, porque todo mundo tinha bem consciente que essas carreiras laterais, que não estavam assim no mainstream da sociedade, eram carreiras que não eram, não eram, não bastavam, vamos dizer assim, para alimentar um ser humano. Então, se um ser humano vale um prato de sopa por dia, que é o que se tinha ideia, quem sabe a literatura, ou então a música, ou qualquer outra arte, talvez não conseguissem botar um prato na mesa, ainda mais no Novo Mundo. Mas eu segui com a coisa, então, na hora de escolher a faculdade, eu escolhi a faculdade de jornalismo e de letras. Eu fiz vestibular para as duas faculdades. para deixar o pai um pouquinho menos inquieto. E eu só aumentei a inquietude dele, porque ele esperava de mim, sei lá, medicina, direito, alguma carreira, vamos dizer assim, nobre. E, na verdade, não. Na verdade, eu queria continuar perto dos meus amores, que eram os livros, e, por extensão, a palavra escrita. Sempre gostei muito. E sempre gostei muito de jornalismo também. O meu sonho era subir morro para estourar a boca de fumo na favela. Meu pai não gostava da ideia tampouco, mas eu gostava dessa aventura, essa coisa de jornalismo. Nunca fiz isso, claro que não. E, na área de letras, eu gostava de livro. Eu gostava de estudar literatura. Então, minha casa é um bunker de livro. E é uma casa muito grande, que eu amo muito. Mas a gente, assim, há alguns anos, eu e o meu marido, a gente estabeleceu uma prioridade, assim, de ter em casa 3 mil livros. Então, quando entra um livro, teoricamente tem que sair um. Claro que nós estamos, a gente está se aproximando perigosamente dos 7 mil, então já está na hora de liberar. Porque, realmente, assim, são mil livros que você precisa para viver. Eu tenho quase certeza que mil livros na sua biblioteca você consegue ter. E ainda mais com o recurso de poder ler por internet, de poder fazer download de livros. Não tem que estar juntando o ácaro, realmente não. É bom ler e depois que você... Eu passei por um período estudando muito criação literária, inclusive dou aula sobre isso. Você começa, na leitura, a entender quais foram os passos que deu o autor para chegar naquele resultado. Então, é uma coisa, assim, é saborosíssimo. E as histórias são muito boas. Eu tenho alucinação por histórias. Isso é outra coisa. Na minha família, assim, eu tenho grandíssimos contadores de histórias, contadores de histórias muito bons. Veio de enterrar ontem, enterrei uma tia minha que era uma coisa, assim, era um troço, uma contadora de histórias nasceu já com isso e acho que, sei lá, passou o DNA adiante, sabe? Eu escrevia, escrevia, escrevia poemas, né? Eu acho que na falta de coisa melhor, as pessoas que querem escrever, escrevem poemas. E como eu era boa leitora, eu tinha uma frustração enorme, porque o que eu escrevia não correspondia àquilo que eu queria ter escrito. Tinha uma distância muito grande, como diria o Chico, entre a intenção e o gesto, né? E eram poemas medíocres. Eu não tenho, assim, não tenho nenhum problema de reconhecer a mediocridade daquilo que eu escrevia. Era coisa cheia de sentimento, de rimar Moro com Flor, Brasil com Varonil. Muito ruim, muito ruim. Mas daí, então, eu comecei uma... Sempre fui uma pessoa muito rodeada de gente, de amigos. Uma amiga minha me disse assim, olha aqui, vá lá tentar fazer Oficina do Brasil na PUC, Oficina de Criação Literária do Assis Brasil, Lutando do Assis Brasil. Mas que ideia de Jirico, né? Eu não vou conseguir fazer isso. De fato, é uma oficina muito concorrida. E é uma seleção muito rígida que o Assis Brasil faz. E eu tinha feito, naquela época, a oficina do Sérgio Cortes. Era uma pequena oficina chamada Alquimia da Palavra. E eu tinha escrito algumas coisas ali. E eu postulei a entrada na oficina do Assis. E, para a minha grande surpresa, eu fui selecionada. Durante a oficina, eu comecei, eu descobri, assim, foi um grande insight, a descoberta de fazer a narrativa. E a narrativa, e durante a narrativa, durante a ação, tu puder encaixar aqueles achados poéticos, vamos dizer assim. Tu podia usar também a poesia, de forma comedida, claro, dentro da narrativa. Mas foi a grande sacada, assim. E eu logo comecei a produzir, na oficina, textos que eram razoáveis. A tal ponto que o Assis Brasil chegou na aula e apontou. Bah, tu é uma autora. Aí eu olhei para trás, mas onde é que está? Quem é que é? E era comigo mesmo. E daí, bom, eu segui escrevendo. A gente sente um grande medo numa hora dessas. E eu continuei escrevendo e tinha um edital do Fundo ProArte da Prefeitura para lançamento de livro, não, para patrocínio de projetos culturais. E eu, em janeiro, disse, ah, vou preencher esse troço aqui, vou preencher esse edital. E fui contemplada no edital e lancei o meu primeiro livro, graças à patrocínio da Prefeitura, que se chamou O Reino das Cebolas. Isso foi em 96. Eu estava no meio da oficina. E foi assim que eu consegui, mais ou menos, me estabelecer na vida, para viver de literatura. A grande meta sempre foi viver de literatura, mas a pergunta era como. E eu, logo em seguida, dois anos depois, publiquei uma novela, um romance chamado Duas Iguais, que era um conto que venceu um concurso na França, um concurso de autores de língua portuguesa. E o próprio Brasil disse, ah, mas isso aqui é um conto, é a vida de duas meninas, uma relação homossexual. São duas meninas que se conhecem no colégio israelita e começam a namorar, mas assim, uma coisa muito velada, muito proibida. Eu queria lidar com o interdito. Daí eu espichei, não é que eu espichei, mas eu preenchi a vida dessas duas meninas, como seria a vida delas, sempre com a tutela desse Brasil, sempre o Assis perto, porque ele sabia. A gente sabe, hoje em dia também sei, que quando um autor quer escapar da escrita, ele escapa. Então, ele não me deixava escapar. Não me deixava não fazer outra coisa, a não ser escrever. O ritmo foi mudado muitas vezes, ao longo dessa carreira de quase 20 anos, porque várias coisas aconteceram. Então, eu tinha uma rotina que era acordar tipo 10 horas e escrevia. Começava às 11 da manhã e até às 5 horas escrevendo. Aí fazia minha ginástica, que eu gosto. Voltava, jantava e seguia escrevendo. Mas eu tive que me adaptar porque houve, como diria o amigo aqui, houveram problemas de ordem prática e eu tive que me adequar. Agora eu escrevo, eu estou fazendo uma novela agora, um romance, na verdade, e eu escrevo quando dá. Escrevo, porque eu também dou aula, eu faço tradução, porque eu faço orelha de livro. Eu tento me manter dentro disso aí. E eu escolhi trabalhar em casa. Eu trabalhei em redação de jornal, fui editora de livros, trabalhei como diretor do livro. Mas sempre mirando, ir para a minha casa, que é uma casa maravilhosa, que o pai deixou, e ir para a minha casa e escrever. O grande barato da minha vida, do meu marido, era esse, né? Ir para a casa. Ele é funcionário da caixa aposentado e a gente queria os dois, o nosso sossego, no nosso canto para escrever. Mas a gente nunca conseguiu tanto sossego. Mas, enfim, o nosso canto a gente conseguiu ali. O problema é, o ambiente da casa não pode estar perturbado. Então, às vezes eu tenho que suspender a escrita para ir para a rua, porque eu moro em casa e tenho problema de barulho do lado da minha casa. Então, tive um problema com uma creche, ganhei o processo contra a creche, que a relação era promíscua, era muito próximo. mas durou cinco anos o troço e isso alterou a minha rotina de escrita, alterou a minha vida. Tive um câncer também no meio do caminho e o câncer, junto com essa creche, bagunçou, não, é um troço que bagunçou, assim, não sei como é que eu me curei do câncer com a creche do lado, isso aí ainda é a grande coisa. Mas bagunçou no bom sentido, vamos dizer assim, eu vou tomar coisa, tudo é aprendizado, vamos usar aqueles clichês para não começar a se lamentar. Então, assim, eu escrevo quando eu tenho as condições ideais. E eu estou sempre apaixonada, na verdade, para escrever, mas eu espero os momentos mais adequados para escrever, que hoje em dia tem sido na madrugada. Uma história em curso, você vai, escreve a crônica aqui, a orelha lá, dá aula, escreve qualquer outra coisa, escreve um ensaio sobre algum livro, mas a história é história. A história é uma coisa que te preenche toda a vida, até teus sonhos, eu sonho com a história que eu estou contando. Eu já acordei de noite, pô, mas o que eu fiz com o personagem? Será que eu matei o cara? Onde é que está o cara? No meio do romance, meu Deus do céu, mas vem cá, eu tenho que botar, isso que eu sempre tenho na cabeça o seguinte, que tem uma ordem de causa e consequência na história. E eu acordei preocupada que um personagem sumiu sem eu ter dado um fim nele muito adequado. Mas é isso, uma história é uma história e você fica tomada por aquilo. Ou é tomada, você se dedica para aquilo, aquilo exige foco, exige muita atenção. Então, você não pode desdobrar a sua atenção em duas histórias, em dois grupos de personagens, em dois grupos de conflitos. Pode escrever qualquer outra coisa, menos ficção, duas ficções. O falecido Sklier tinha uma... Ele dizia assim, não tomo nota de nada, se a ideia é boa, ela fica em mim e ela vem. O Sklier tinha lá a sua memória, que era muito boa, prodigiosa a memória do Mico. E eu já não tenho tão boa memória. Então, um tanto eu confio nessa efervescência da ideia dentro de mim, mas outro tanto eu confio na cadernetinha aquela, que está sempre do lado, na qual eu anoto algumas coisas. A história não é assim, nunca é... Ah, vou te contar uma história assim, chega um amigo, né? Vou te contar uma história que tu vai ter que escrever. Nunca é assim. Nunca é. E não é só para mim, para todo mundo usa a mesma coisa, né? Nunca é. E a ideia surge, a ideia surge em momentos prosaicos, absolutamente prosaicos, dirigindo, tomando banho, cozinhando, são coisas que te vêm de lampejo. Então, sei lá, um conto, O Reino das Cebolas, me veio a ideia de escrever o conto porque eu encontrei no supermercado uma mulher escolhendo o face, uma senhora que tinha cheiro de que boa e de cebola e ela tinha o cheiro da casa, né? Então, por exemplo, senti o cheiro dessa senhora, nem comprei nada no supermercado e fui escrever porque eu tinha que escrever de fato. E outra vez foi uma... Forou o pneu, foi numa borracharia, tinha um cartaz de duas mulheres lá numa pose meio sensual para consumo do pessoal que ia trocar, arrumar os pneus. Eu digo, pá, mas então é isso, né? E aquilo me deu a ideia de fazer uma história homossexual, né? E assim, mas eu tenho noção, assim, não é uma, não é um fato e não é... É uma sucessão de fatos. Quando tu tem uma ideia, parece que tu... parece que tu tira uma tampa, um tampão e várias ideias se sucedem a ela. É uma sessão, é como se fosse uma sessão de terapia onde a associação de ideias é livre e aquilo brota. Por isso que tu não pode ter nenhuma censura ao escrever, tu não pode te impor limites ao escrever. O máximo de limite que eu me imponho é com relação ao horário em que eu tenho que escrever, mas todo o resto eu tenho uma total liberdade, porque tu sabe que uma coisa puxa a outra e qualquer escrita é a soma de todas as vivências que tu teve até então. O primeiro autor, o primeiro objeto de desejo foi Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, sem dúvida nenhuma, eu peguei cachumba, meus dois irmãos pegaram cachumba e eram os três na cama da mãe e cada um com um livrinho. Claro que os guris não gostavam de ler eles, mas eu sempre com os livros eu queria mais, mais, mais e li todo Lobato. Aí depois eu li Maurice Truong também, que era menino com dedo verde, depois eu li, teve uma parte, uma frase meio não tão nobre assim, que era Zé Mauro de Vasconcelos, todo mundo leu aquilo, bom, daí foi, daí comecei a descobrir os franceses, já comecei, já, 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 já mais taluda, daí era, era Balzac, tinha bastante matéria, e aí o Sérgio Gonzaga, que foram as professores de literatura no colégio israelita, queria que a gente lesse Standal, vermelho, negro, e eram umas coisas assim, era pegar um autor e dissecar tudo dele, e quando eu peguei Clarice Lispector, aí já com 24 anos, aí foi um insight muito grande, aí eu comecei a ler tudo da Clarice, e teve coisas delas que eu, dela que eu não, não me apaixonei, mas pelos contos delas me apaixonei, e então, o conto surgiu na minha vida mais ou menos assim, com a Clarice e com a Oficina do Assis, que foca o conto. A linguagem da Clarice, ela é tão sofisticada, ela é tão bonita, ela arranja novos significados tão expressivos, que a própria linguagem vem a ser uma história, é aquela coisa de a forma e o fundo se confundir, mas claro que tem na Clarice, não é só a linguagem da Clarice, é aquela aquela egotrip, aquele mergulho no mundo interior da personagem que é uma coisa belíssima, é de uma simplicidade solar, uma coisa cristalina, limpa, e é de uma profundidade atroz, aqueles mergulhos no íntimo da personagem que ela faz, a consciência ampliada que tem os personagens, é uma série de características que me atraem na leitura dela, e o fato de ser mulher, eu acho que é o que menos me interessou na Clarice do Espectro, não é não estar relacionado com ser intimista ou ser feminina, não, não é isso, é o tipo de linguagem e essa abordagem simples, do humano, eu estou pegando toda a história do McEwan, o Ian McEwan, agora estou lendo, eu li Reparação dele, depois li Sábado, agora estou lendo Amor Sem Fim, e é um autorzaço, é um grande autor, antes dele eu estava com o Felipe Roach, estava lendo todas as coisas do Felipe Roach, que é um troço maravilhoso, antes dele ainda estava lendo Amor Zós, mas agora não é tão novo assim o McEwan, ele acho que está traduzido no Brasil faz mais de 10 anos, mas é saborosíssimo, saborosíssimo, é uma coisa maravilhosa, e ele conta histórias com uma linguagem muito boa, as traduções são excelentes, e as ações são maravilhosas, é uma coisa que acontece, acontece coisa, acontece em eventos todo o tempo, são lições de romance os livros do McEwan, qualquer leitor, qualquer autor que se preze trabalha com o bafo na nuca, a gente fica ali, fica lambendo a cria, lambendo a cria, e a gente só entrega porque o editor, ou então a gente literário diz assim, olha, chegou, para de escrever, tu tem que entregar, tem que ir para o prelo, se alguém não me diz assim, não me dá um deadline, um prazo, eu não largo, eu fico lambendo a cria, assim, e graças a Deus, não sou sou eu que fica lambendo a cria, qualquer autor fica lambendo a cria, tu tem que entregar para o mundo o melhor que tu pode fazer, e nunca o melhor é o suficiente, quando eu entrego um livro eu digo, bom, eu sei que pude fazer aquilo até aquele momento, mas se me dessem mais um mês, bah, eu teria melhorado aquilo, eu não tenho, essas relações, elas já não existem naturalmente, as relações com a América hispânica, e eu também por preguiça não vou atrás, eu tenho me dedicado agora, recentemente, aos portugueses, é muito mais fácil ler autor português do que ler autor uruguaio, argentino, e eu ando muito apaixonada pelo Walter Ugo Mãe, o Mia Couto, agora teve um evento em São Paulo, ele falou o Mia Couto, também é angolano, moçambicano, ele falou, não, mas vocês leem muito mais no Brasil, vocês leem muito mais o Walter Ugo Mãe do que nós lemos em África ou lemos na Europa, bom, isso não me importa, mas é uma curiosidade, enfim, mas eu acho que é uma literatura maravilhosa, e é outro cara que trabalha com a linguagem em um nível assustadoramente belo, é uma coisa assim, é um susto tão lindo aquilo, eu acho que o encanto da história é o mesmo, quer seja que todo mundo assim volta da fogueira e vem o caçador que trouxe, sei lá, o mamute para a janta da família, quer seja a gente num tablet lendo uma história, eu acho que o fascínio da história, da narrativa continua sendo a mesma, para o ser humano, eu acho que porque a gente se alimenta de histórias, o nosso mundo, o nosso mundo interior se alimenta das histórias que foram, que passaram, tu é hoje o resultado das histórias que te compuseram, é uma coisa meio cabeçolândia, mas é que é mesmo isso, o teu entorno é assim como é porque aconteceram determinadas coisas que estão na história das coisas, e isso é fascinante para o ser humano, ouvir essas histórias, ouvir essas narrativas de longe, ou as narrativas de muito perto, as narrativas são fascinantes, e nunca se perdeu esse encanto de ouvir, de ler, de escutar histórias, o barato do livro, o legal do livro é isso, é a narrativa, tudo o que eu penso é para a literatura escrita, e as pessoas que fazem, principalmente gente que faz cinema, sempre estão em volta, pedindo, escuta a Cíntia, me empresta os direitos daquele tal troço, me vende tal troço, porque é muito visual, é muito auditivo, é muito olfativo, porque é muito sensorial, mas eu não penso, eu sempre penso na literatura escrita, e claro, às vezes eu me vale dessas imagens em movimento, como no cinema ou na televisão, para interiorizar essas imagens e escrever. Eu já fui mais cinemeira, no sentido de sair de casa, para ir ao cinema, e quero retomar, mas, como eu te digo assim, essas narrativas, principalmente do cinema, muito do teatro, para mim são coisas fascinantes, assim, sei lá, tu deixa e eu fico um dia inteiro assistindo filme, ou vou para o teatro, eu gosto dessas coisas, ou eu vou, eu fico, sei lá, Jerônimo Bosch, um cara que andava pesquisando esses dias, eu fui pela internet procurar coisas do Bosch, e eu estou sempre buscando, em qualquer obra, estou sempre buscando a narrativa que antecede a obra. Quem trabalha com criação literária mais ou menos sabe que a criação é a criação, não importa muito o que você está criando, se uma tela, se uma peça, se uma música, o processo de criação é mais ou menos o mesmo, a expressão, a linguagem que vai mudar. Então, me interessa muitíssimo qualquer forma expressiva, me interessa a vida cultural, me interessa muitíssimo a vida cultural. Eu quero fazer parte disso, eu faço parte disso, eu sou envolvida nisso, e eu me sinto responsável também por isso. Passei pela ditadura, eu fui engajada na luta contra a ditadura, e depois nós quisemos, enfim, votar, e a gente queria, a gente queria justamente assim, lutar contra a mediocridade, e a mediocridade sempre se valeu dessas escusas éticas e morais que não tem desculpa. E, no entanto, a gente se vê afundado, uma esculhambação geral, e eu me sinto muito impressionada com isso tudo. Eu sei que não é hora de abandonar, não dá para abandonar agora o barco, mas eu também não sei qual é o remo que eu vou pegar para poder remar junto, entende? Então, eu acho que a crise moral, a crise ética, ela tem, ela tem base aqui, no povo, mas ela tem um reflexo extraordinário lá em cima, no poder, em Brasília. E eu acho que, eu acho que a gente tem obrigação, a gente, como, como, vamos dizer, eu acho meio forte, mas como intelectual, a gente tem alguma obrigação. eu só não sei o que fazer, exceto espernear, a gente exerce o juiz esperneante, o direito de espernear, e eu não sei, não sei realmente o que fazer. Quando era a ditadura, quando a gente vivia, governo, governo militar, tudo mais, tu sabia, contra quem tu ia lutar, tu sabia o que tu devia fazer, tu sabia com quem tu devia te unir, tu sabia quem era o mocinho, quem era o bandido. Agora parece que todo mundo é bandido, e eu não consigo encontrar ninguém para, sei lá, para fazer parte da minha turma, para a gente poder lutar lá contra aquele bandido. Quem a gente pensou que ia ser o mocinho, que era o governo do PT, que era o Lula, que deveria ser o grande, o grande cara, o grande, o cara que ia nos liderar, liderar moral e eticamente, ele falhou redondamente. E a Dilma falhou redondamente, e vários outros falharam redondamente. E eu tenho certeza absoluta que deixaram uma legião de órfãos. No mundo tem três coisas maravilhosas. a saber, ler e escrever, comer, ir nesse comer, o metafórico e tudo mais, e viajar. Então, ler e escrever, comer, etc. na minha casa, que é o melhor lugar do mundo, e viajar. É isso que eu quero da minha vida, nada mais do que isso. Não quero ser rica, não quero nada, só quero seguir vivendo. E aí